Olá, meu nome é Américo Cunha, eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e esse é um vídeo que é oferecido pelo Programa Jovem Cientista do nosso Estado, o Programa da FAPERJ, da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro, voltado para divulgação científica para a mula de ensino fundamental e médio. Vou falar aqui sobre o uso de modelos matemáticos para auxiliar tomadas de decisão numa epidemia. Claro que esse é um tema que envolve uma matemática de curso superior e é um pouco mais avançada, mas como o público-alvo do vídeo são alunos do primeiro ciclo de formação, eu vou tentar explicar isso da maneira mais básica possível para que seja bem acessível a um público. A gente viveu uma pandemia recentemente, isso não é um caso isolado, epidemias, grandes epidemias são frequentes na história, como vocês podem ver aqui, desde a antiguidade, infelizmente toda grande pandemia vem com um número muito grande de óbitos, às vezes a gente viveu isso com a Covid-19 recentemente, mas é uma coisa que muito antes da Idade Média já tem registro de grandes surtos epidêmicos causando problemas. E a pergunta que fica é qual é a próxima? Os epidemiologistas afirmam categoricamente que não é uma questão de si, mas é uma questão de quando. É difícil antever com muito tempo, muito tempo antes, mas o registro histórico e o conhecimento que se tem dos mecanismos de transmissão de doenças permite afirmar com muita certeza que outras grandes pandemias acontecerão. O que nós, matemáticos, podemos ajudar num cenário desse? Claro, a gente não está na linha de frente, não vai para um hospital para tratar doentes, a nossa contribuição é muito mais modesta, está em menor escala. Mas a gente pode dar uma ajuda no seguinte sentido, a gente pode fornecer ferramentas que ajudem as autoridades, os agentes públicos, os gestores hospitalares, políticos, todos que precisam tomar decisões críticas e geralmente em um curto intervalo de tempo numa epidemia, como é que a gente pode auxiliar eles a tomar uma decisão mais bem informada. E as ferramentas que nós podemos fornecer são modelos matemáticos. E o uso de modelos matemáticos em conjunto com dados reais, dados de vigilância epidemiológica, podem auxiliar muito no curso de uma epidemia. Deixa eu dar uma breve visão do que eu quero que vocês entendam com o modelo matemático. Eu não pretendo definir isso de maneira precisa, mas de uma maneira bem lúdica. Um modelo matemático pode ser pensado como uma máquina. O que é uma máquina? É um dispositivo que pega matéria-prima, processa ela de alguma maneira e gera um produto acabado. Se o modelo matemático é uma máquina, o que é a matéria-prima que ele processa? São informações. E o que é o produto acabado que ele devolve? São previsões. No caso de uma epidemia, você pega informações de uma epidemia e faz certas previsões relacionadas a essa epidemia. Agora, máquinas têm engrenagens. Têm um mecanismo interno que processa a matéria-prima para transformá-la no produto final. O que são as engrenagens de um modelo matemático? São equações. São equações que, de certa forma, processam essas informações para construir previsões. Para explicar como essa ideia de modelagem matemática é utilizada para auxiliar a tomada de decisão de um surto epidêmico, eu preciso explicar para vocês primeiro como é que é um processo típico de espalhamento de uma doença em uma população. Tipicamente, uma doença infecciosa se espalha segundo uma curva igual a essa que vocês estão vendo nessa imagem. No eixo vertical aqui você tem números infectados, no eixo horizontal você se tem o tempo. Então, vocês têm uma curva, o número de infectados cresce até um certo patamar, e depois ele começa a decrescer no tempo. A gente vê três fases bem definidas aqui nessa curva. Uma que o número de infectados cresce rapidamente, a gente chama de crescimento exponencial. Uma fase onde a epidemia está em expansão. Depois a gente tem uma segunda fase, onde esse crescimento ainda ocorre, mas ele desacelera bastante. E até um ponto que ele começa, ele primeiro vai, continua se expandindo, mas num ritmo menos acelerado. E depois ele começa a retroceder, o número de infectados começa a cair, você tem uma desaceleração do processo de espalhamento da doença, até que passa um certo limiar que você entra numa fase de esgotamento. Onde o surto tende a exaurir ou cair para patamares reservuais. Se vocês olharam aquela curva lá, a gente conhece uma equação que tem aquele comportamento que eu acabei de mostrar. Ela se chama equação logística. E vocês estão vendo ela aqui, é esse C aqui. Essa curva C. E vocês estão vendo ela aqui à direita. Essa curva aqui tem, se vocês repararem, tem uma fase de crescimento rápido, tem uma certa transição aqui no meio, e depois tem um certo esgotamento. Ela para de crescer. Então, são as fases que a gente viu naquela curva anterior. Mas vocês podem dizer, ela não é igual. Ela não é igual, mas de certa forma ela é a mãe daquela curva. Você pode obter uma curva daquele tipo a partir dessa daqui. E como é que a gente faz isso? A gente precisa se valer de uma operação que nós matemáticos chamamos de diferenciação ou derivação. A gente aplica uma certa operação nessa curva e pega uma curva como essa daqui. E sobe e desce que tem a cara daquela anterior. A diferenciação transforma essa curva aqui, essa equação aqui, essa função aqui, nessa outra função aqui, que é um pouquinho mais complicada. E se eu aplicar essa diferenciação de novo, eu obtenho uma outra curva aqui, que é uma outra função aqui que está associada a essa outra curva aqui embaixo. Essa curva logística aqui de cima, ela registra o número acumulado de notificações de uma certa doença. Ou seja, as notificações podem ser número de infectados, podem ser número de óbitos por conta daquela doença. Enquanto que a derivada dela, essa curva aqui do meio, representa a taxa de variação daquilo. Ou seja, as novas notificações por certa unidade de tempo. Ou seja, o número de novos casos por dia, o número de novos óbitos por dia. E se eu derivar isso mais uma vez, obtive essa outra curva aqui, a gente tem a variação da variação. A variação da variação na física é o que a gente chama de aceleração. Então aqui a gente tem uma espécie de aceleração, curva de aceleração do subterrâneo. Essas curvas têm fases extintas, eu vou colorir aqui, tá bom? É vermelho, laranja, verde e amarelo. Você tem aqui uma expansão acelerada, uma expansão um pouco mais lenta, um esgotamento mais acelerado e depois um esgotamento mais lento. São as quatro fases típicas que você consegue ver aqui. E a gente classifica isso não com base no comportamento aqui de cima, mas com base nessa curva aqui de baixo da aceleração. Você tem uma expansão mais acelerada, ainda está em expansão mais no ritmo mais lento. Você começou agora a esgotamento no ritmo mais acelerado e depois um esgotamento no ritmo mais lento. Eu estou repetindo aqui em cima essa classificação de cores aqui de baixo. Deixa eu voltar aqui. Vocês podem ver que nessa curva a gente tem certas letras que representam certos parâmetros dessa curva. Esses parâmetros, se eu dou um valor para L, para R, para T, eu consigo moldar a forma da curva. Então, se eu conseguir pegar, por exemplo, os dados da curva aqui no Brasil, aqui vai de janeiro de 21 até maio de 21. Se eu conseguir, a partir desses dados aqui, determinar aquele L, aquele R e aquele TN, eu consigo moldar aquela curva aos dados aqui dessa epidemia. E aí eu tenho uma equação matemática descrevendo esses dados que eu estou vendo. O que eu ganho com isso? Eu ganho, entre outras coisas, a capacidade de, ah, se essa curva está descrevendo esses dados, eu posso usar ela para prever quantos dados devem vir nos próximos dias. E é isso que a gente faz aqui. Como é que a gente pega aqueles números de lá? A gente usa a série inteira. A gente pega aqui as últimas duas semanas, faz um processo que eu não vou ter tempo de detalhar aqui para pegar aqueles números a partir desses números aqui, coloca naquela equação e usa ela para prever quantos casos vão ter, quantas notificações vão ter nos próximos dias. Mas eu posso fazer mais. Mas além de previsão, vocês lembram que aquela curva eu podia, de acordo com a aceleração, colorir ela com cores diferentes de acordo com o nível de expansão ou de contração da epidemia. E é isso que eu estou fazendo aqui. A gente está vendo aqui uma fase de expansão acelerada, de expansão mais lenta, de contração acelerada, de contração mais lenta, expansão acelerada, expansão mais lenta, expansão acelerada, expansão mais lenta, contração acelerada. aqui é para novas mortes por dia e aqui é aquela curva de aceleração vocês estão vendo que essa curva logística também funciona como uma espécie de ferramenta de diagnóstico ela permite a gente ter um retrato da dinâmica de espalhamento da doença na população eu queria passar adiante agora e falar de uma segunda categoria de modelos matemáticos podem ser usados na epidemia são chamados modelos compartimentais e eles são baseados em uma ferramenta matemática que a gente chama de equações diferenciais vocês lidam com equações nas aulas de matemática já há muitos anos e as equações têm incógnitas as incógnitas que vocês lidam no ensino fundamental e médio são números na faculdade a gente lida com equações que as incógnitas não são números são funções são funções do tempo então essas equações associadas a esse modelo aqui que vocês estão vendo aqui a incógnita delas é uma função do tempo e é uma função que descreve S é uma das incógnitas descreve a quantidade de suscetíveis no tempo em um certo tempo I é a quantidade de pessoas infectadas pela doença em um certo tempo e R é a quantidade de pessoas que se recuperaram tiveram a doença mas já se recuperaram em um certo tempo tá nesse modelo vocês estão vendo que a gente está categorizando a população em três grupos e tem essas setas aqui indicando que as pessoas mudam de grupo né algumas pessoas suscetíveis se infectam e depois se recuperam tá o que essas equações aqui dizem é o balanço de cada população desses grupos aqui tá é aqui essa equação da S e DT você está dizendo é o quanto que a população no grupo S está variando um tempo a segunda equação diz quanto que a população no grupo I está variando um tempo e a terceira diz quanto a população no grupo R está variando um tempo se eu resolver essas equações aqui vocês vão obter curvas como essas aqui ó uma curva azul que representa a população de suscetíveis no tempo uma curva vermelha que é a população de infectados no tempo e uma curva verde que é a população de recuperados no tempo você vê que suscetíveis decaem rapidamente no tempo conforme os suscetíveis estão decaindo é porque pessoas estão se infectando os infectados crescem depois eles começam a decair também os suscetíveis continuam decaindo mas os recuperados crescem de forma monotônica no tempo né pra que o total da população se mantenha constante vocês estão vendo um certo número R0 aqui eu queria explicar rapidamente o que isso significa nessas equações aqui vocês tinham parâmetros beta n e gama tá n é o tamanho da população beta é a taxa de transmissão da doença e gama é a taxa de recuperação da doença então esse R0 aqui é a razão entre a taxa de transmissão da doença e a taxa de recuperação da doença tá eu coloco pra fazer essa simulação eu coloquei valores pra todos esses parâmetros defini o tamanho inicial de cada uma daquelas populações lá e simulei o que que aconteceria se eu mudasse essa razão aqui R0 que eu chamava número básico de reprodução olha de 5 baixasse pra 2,5 você vê que a curva azul ela continua decaindo mas muito mais lenta que antes a curva vermelha continua subindo mas muito mais devagar que antes e até um patamar máximo menor e se eu diminuir ainda mais essa tendência se mantém ou seja baixando o R0 você desacelera a queda dos susitíveis você desacelera o crescimento dos infectados tá e como é que eu poderia fazer isso o R0 é uma fração é beta sobre gama ou eu diminuo gama ou eu diminuo beta ou eu aumento gama ou eu diminuo o número de pessoas se infectando o ritmo em que as pessoas estão se infectando ou eu aumento o ritmo no qual elas se recuperam como é que eu posso reduzir o ritmo de infecção por exemplo se for uma doença transmitida pelo ar você pode pedir para as pessoas usarem máscara para dificultar a transmissão como é que eu aumento o gama como é que eu aumento a taxa de recuperação da doença por exemplo aí é uma questão médica se o tratamento vai evoluindo com o tempo vai ficando mais eficiente vão surgindo remédios e isso permite que as pessoas se recuperem de maneira mais rápida eu estou mostrando aqui nessa figura agora a curva de infectados em três cores diferentes vocês estão vendo que cada uma corresponde a um valor diferente de beta aqui a primeira com beta alto a segunda com beta intermediário a terceira com beta baixo se a gente diminui a taxa de infecção diminui a intensidade da curva de infectados com o alto ela vai e o instante onde ela atinge o pico é jogado para frente isso aqui no início da pandemia ficou conhecido como achatar a curva todo mundo falava muito e tinha uma preocupação muito em se achatar a curva porque para evitar uma possível sobrecarga do sistema de saúde o sistema de saúde de uma cidade tem um certo limite se o pico da infecção fosse muito acima desse limite poderia haver uma demanda por vagas no hospital que não teria como ser suprida e pessoas ficariam sem tratamento situação de colapso do sistema de saúde muito crítica pode achatar a curva uma coisa que as pessoas tiraram do nada ou não olha como é que esse tipo de 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 política de informe para tomada de decisão é feita você simulou um cenário aqui você simula três cenários com diferentes taxas de infecção e ver que quanto menor a taxa é melhor para a questão de não sobrecarregar o sistema de saúde um modelo desse pode ser uma ferramenta de orientar nesse sentido tentar ver cenários potenciais que poderiam comprometer um sistema de saúde de uma cidade eu queria mostrar ainda um outro modelo compartimental que permite a gente ver outro tipo fazer outro tipo de análise também de situação nesse outro aqui eu vou colocar além dos compartimentos que vocês já viram um de confinados então vai ter uma equação a mais nesse modelo confinados é o que? os suscetíveis podem se confinar para se proteger de uma doença e depois de um certo tempo eles deixam e voltam a ficar suscetíveis aqui está aquela simulação que a gente viu anteriormente a gente vê aqui que nela os suscetíveis caem rapidamente os infectados crescem rapidamente e a gente tem uma onda de contágio eu vou fazer o seguinte aqui aos 30 dias eu vou ligar uma política de confinamento ou seja eu vou orientar as pessoas a se confinarem em casa e essa política de confinamento vai ficar ativa por 70 dias o que a gente vê aqui? de imediato a gente pode ver que a curva vermelha não cresceu tanto quanto antes a azul caiu bastante mas antes a azul estava caindo a zero ela estagnou aqui de certa forma muita gente se infectou aqui por isso que aconteceu aqui algumas pessoas se infectaram mas os suscetíveis aqui não caíram por causa de infecção majoritariamente caíram majoritariamente por causa de confinado quem está confinado não está mais suscetível porque não está se expondo a doença isso fica constante aqui quando o confinamento acaba as pessoas voltam gradativamente a ficar suscetíveis estão deixando o confinamento se expondo o que acontece? mais gente suscetível interagindo com pessoas infectadas a curva de infectados volta a crescer isso é o que na pandemia ficou conhecido como segunda onda novamente os especialistas falavam que ia ter segunda onda por quê? porque não sabem fazer esse tipo de análise aqui esse tipo de modelo e veem que esse tipo de coisa acontece isso é um conhecimento já canonizado já 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 está na literatura de epidemiologia há muitas décadas então não tem esse conhecimento você pode usar um modelo desse para analisar por exemplo já que é uma segunda onda inevitável quantos dias eu tenho que ficar com o confinamento ativo para tentar jogar de repente a segunda onda mais para frente ou dar quantos dias de intervalo entre os picos são questões que você pode analisar com um modelo desse tipo tá bom? para concluir essa discussão sobre modelos eu queria fazer uma ressalva esses modelos são ferramentas muito úteis poderosas em certa medida mas tem limitações tá? a primeira é eles são cada modelo desse tipo tem um uso específico vocês viram que o primeiro modelo eu usei para prever o número de casos à frente esse segundo modelo eu usei para analisar cenários o primeiro era mais quantitativo o segundo mais qualitativo usar um modelo inadequado para fazer uma certa análise uma previsão pode te dar resultados muito erróneos tá? então um primeiro cenário que é comum se você usar um modelo inadequado para uma certa tarefa é como se você estivesse usando uma máquina defeituosa não pode esperar que algo de bom vai sair disso tá? você pode ter previsões completamente erróneas sem sentido um outro cenário que eu preciso ressaltar que também existe é o seguinte se o modelo é uma máquina e você coloca numa máquina matéria-prima de qualidade ruim o produto final que vai sair dali tem qualidade ruim se você botar alumínio de baixa qualidade a panela que sai da sua máquina é de baixa qualidade você botar dados de qualidade de procedência muito duvidosa ou que foram aquisitados de maneira muito ruim não há milagre o modelo também não vai te dar uma informação super acurada tá? é importante saber que todo modelo matemático tem pelo menos uma dessas duas limitações que eu acabei de mostrar tá? Para concluir a palestra eu vou deixar algumas mensagens chave aqui para vocês tá? A primeira é essa área de modelagem de epidemias é uma área multidisciplinar e necessita de profissionais com formação em matemática se você gosta de matemática e se interessou pelo assunto você não se interessa em trabalhar nessa área você seria muito bem-vindo tá? A gente precisa disso na sociedade profissionais treinados nessa área tá? Uma área muito desafiadora muitas oportunidades também Modelos matemáticos são ferramentas poderosas para auxiliar em tomada de decisão tá? Uma simulação feita com um modelo adequado é uma ferramenta racional de inferir comportamento em uma epidemia por exemplo tá? Agora é preciso ter em mente que todo modelo matemático tem o seu domínio de aplicação bem específico e limitações a gente não pode usar um modelo de uma situação em outra tá? E mesmo que você esteja usando na situação correta também é importante entender os limites até onde ele pode ser usado dentro daquela situação tá? Construir modelos consistentes interpretar os resultados de maneira adequada requer treinamento você não aprende a fazer isso da noite por dia tá? É preciso estudar é preciso quebrar a cara às vezes um pouco fazer provisões erradas mas não divulga essas e com isso você vai aprendendo tá bom? É muito fácil falar bobagem com esse tipo de modelo em outras palavras você se quer se tornar um profissional qualificado nessa área tem que estudar muito tá? Tem que treinar muito agora se você respeitar certas regras básicas por exemplo são áreas interdisciplinar multidisciplinar você é um profissional dentro de uma equipe isso aqui é um trabalho de equipe epidemiologia computacional epidemiologia matemática é uma área que a gente trabalha em equipe discute profissionais de formações bem distintas médicos enfermeiros biólogos economistas é pessoal de matemática de computação de estatística de sociologia tá? até de design pra tornar uma ferramenta dessa agradável pro máximo de usuários possíveis então é um trabalho também bem gratificante bem estimulante dada a diversidade da equipe tá bom? eu agradeço a atenção de vocês e pra fechar aqui eu deixo um convite se você se interessou pelo conteúdo que eu apresentei aqui e quer brincar um pouco quer ter uma experiência de como é fazer esse tipo de análise vocês podem baixar nesse QR Code aqui um código educacional pra fazer análises e simulações de dinâmica epidêmica tá? esse código se chama epidêmica a gente desenvolveu durante o período de pandemia como uma ferramenta educativa vocês são muito bem-vindos a utilizar ele roda num software chamado Octave que vocês podem baixar e brincar com o código tá bom? eu agradeço a FAPERJ o apoio que ela fornece o meu grupo de pesquisa através do programa Jovem Cientista do nosso estado e eu vejo vocês no próximo vídeo